Deu, acho que foi. Sabia que o lema de Detroit é Esperamos um mundo melhor? Uh! Mas será que podemos chegar num mundo melhor? Eis aí a questão. Enfim, olá! Pra você que está assistindo isso aqui, seja na pós-gravação, seja agora, agora ao vivo, acho que aqui ao vivo não vai chegar ninguém ainda, porque eu só comecei a streamar, né? E por bem ou por mal, eu preciso fazer aqui uns testes pra garantir que tá todo mundo funcionando. Mas olá pra você, que chegou nesta gravação, sabe-se lá de onde. Muito legal ter você conosco neste exato momento. Ahá! Nossa, faz tempo que eu não lembro como é que eu setava as minhas informações aqui no Twitch. Gente do céu! Ahá, vamos nessa! Então vamos acervar, vamos lá! Ah, vamos lá! Ahn, go live, notificação. Espero que seja bem. Eu sei que, às vezes, fica difícil, mas estou com você. Cara, eu adoro esse jogo. Ele foi muito legal. Eu adorei esse jogo. Ah, mais fácil. Ok, ok, ok. Vamos dar update na informação. Eu acho que é isso. Já estamos setados. E agora também a gente aproveita e a gente sabe que daqui pra frente a coisa tá ao vivo no YouTube. Aliás, tá ao vivo não. Tá gravado para o Perino YouTube. Mas eu já experimentei alguns minutinhos. Eu já tenho a ideia de o que esperar. Ahn, sim. Eu quero começar uma nova história porque faz todo sentido possível eu fazer isso nesse outro momento. Por mais que eu já tenha experimentado um pouquinho da história. Eu quero tanto streamar quanto depois usar o recording disso pra deixar... Assim, na íntegra. Ali no canal. Eu acho que é importante fazer isso da maneira mais correta possível. Então, né. E, meu... É aquilo. É bom voltar a ter esses hobbies. Experimentar essas coisas. The Treasure é o jogo que tá na minha lista de jogos faz muito tempo. Acho que desde que ele veio de Free Game na PSN. Ele tá lá. Então, assim, eu tô nessa do... Cara... Dá pra aproveitar muita coisa. Eu já tenho uma boa ideia dos controles. Então, eu já sei mais ou menos o que eu preciso... Usar. O que eu preciso fazer. Pelo menos... Pro primeiro e... Teoricamente, segundo capítulo. Aqui do joguinho, né. Oi, peixinho. Deixa eu me salvar. Eu gosto de salvar esse peixinho. Então, assim, de novo. Primeiro capítulo já... Já tá garantido que eu sei o que fazer nesse momento. Já terminei das escolhas que eu preciso. Até porque eu já terminei esse capítulo. A gente sempre termina alguma coisa pra testar. Pra saber como é que é. E aí, se valer a pena... Dar aquele reset completo no jogo. Pra poder dizer, olha... Vale ou não a pena fazer isso. Ou essas marcas de bala que eu não tinha reparado na primeira vez. três marcas de bala. Salva minha menina. Interessante. Que? Vocês enviaram um androide? Sim, eles enviaram um androide, minha senhora. Fique tranquila. Por que não enviam uma pessoa de verdade? Porque... Porque eles enviaram um androide. É pra isso que servem os androides. Passou bala por aqui. Falei com o Capitão Allen primeiro. Ai, tá bom, Barry. Vamos lá falar com o menino Flash. Vamos lá conversar com o menino Allen. Capitão Allen. Meu nome é Connor. Sou um androide enviado da Cyberlife. Ele tá cagando pro androide. Acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Choque emocional. Teve alguma experiência emocional recentemente? Eu não faço ideia. Isso importa? Preciso de informações pra escolher uma abordagem. Ah, nome do divergente. Você sabe o nome? Olha só. O que importa é salvar a menina. Tudo bem. Vamos salvar a menina. Chance de sucesso, menos 48. Cada segundo conta. Eu quero entender o que aconteceu. Ah, vamos analisar a maletinha. Ok. Capacidade de 17 balas. Interessante. Interessante. Tá, então quer dizer que ele gastou praticamente todos os tiros. Eu sei que eu tô assumindo muita coisa e tal, mas, né? Mas eu acho isso tão legal. Divergente pegou a arma do pai. Ok, então isso é uma coisa que o androide fez. Interessante. Melhorei minha chance de sucesso. Vamos vasculhar o quarto da refém. Ok, tem duas pistas aqui. Essa aqui é a primeira. A criança não ouviu os tiros. Interessante. E a segunda. Vou dar o jogo que me deixa dar o touchpad. Ok. Daniel é o divergente. Tá, a menina gosta do androide. Já deu pra sacar isso, pelo menos. Tem mais alguma coisa? Tem que ter mais alguma coisa aqui. Tá. Tá vasculhado. Só isso? Banheiro. Não tem nada de anormal nesse banheiro. Não, não tem. Tem um monte de pista espalhada aqui. Vamos eliminar as vítimas. Tá, isso aqui é o pai da galhota, não é? Eu acho que é. Ok. Um tiro. Na parte superior do pulmão. Errada a malhota, né? Eu perdi a pista. Indireito. Perfurado. Hemorragia no lobo inferior do pulmão. Tá, então ele tomou o tiro no pulmão. É o pai dela, não é? É o pai. João Felipe, isso aqui que tava lá na foto. Vamos reconstruir isso daqui. Então tá, aqui a gente consegue entender como foram os tiros da posição inicial. Ok, ele segurava algo. Vamos assistir a gente atrás pra frente. Tiro, tiro. Tem alguma coisa ali no canto. Mas o que que é isso? Vamos pegar. O que temos aqui? Desbloqueando. Desbloqueando. Ah, então ele ia ser trocado. Isso nunca é um bom sinal pro Android. Tá, eu tenho mais pistas ali na frente. Primeiro policial que chegou. Quem é você, senhor policial? Policial Anthony Deckard. Ok. Um tiro direto no ventre de louco direito. Muito bom. Tem mais uma pista aqui. Mas aonde? Chapital? Ah, não. Não, não. Vamos ver. Rida de pólvora. Só um disparo. Interessante. Vamos reconstruir isso. Ah, o que que a gente tem aqui? Ok, a refém desestemunhou o tiroteio. E o policial também atirou no divergente. Vai ter mais evento pra trás? Ah! Ah, arma. Interessante. Ok. Vamos pegar essa arma. Vamos tirar o silenciário aqui. Mais de uma hora que uma garotinha foi feita de refém na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit. Ainda não temos todos os detalhes. E aqui a gente vê o broadcast ali, ó. Ao vivo. Parece coisa da Tena, tá ligado? Mais ou menos uma pessoa na família e um policial. Se confirmar, este seria o primeiro caso de um androide que deliberadamente mata um humano. Para todos os efeitos, a equipe da SWAT está pronta para agir. E... Mais um efeitos. Hum... Ok. Opa, temos pistas aqui. Vamos desligar isso daqui. Tá, eles iam jantar agora. Isso é interessante de saber. O que é isso? Mais androides, menos trabalho. Ok. Vamos lá, desligar. Vamos lá. Vamos lá, desligar. Sangue azul fresco, modelo PL 600, androide divergente. Ah, estou tirando aqui o robô que tomou, que o androide tomou. O que que a gente tem aqui? Modelo colorido, com sangue humano. A refém pode estar ferida. Interessante. Teoricamente, não tem mais pistas. Não tem esse cara aqui. Vamos observar. Lá está ele. Refém localizado. E eu não tenho mais nenhuma pista para seguir por aqui. Então, vamos sair. Tomei um balaço para ficar esperto. Não chega perto ou eu me jogo. Não, eu imploro. Não faz isso. Nossa, que da hora. O jogo tem coisa pelo auge do controle. Eu adoro isso. Não interessa. Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Não interessa. Sinto várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Vamos ver o copo. E ver a gente espistar. Ganhar a confiança dele. Eu não vou machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Eu não vou falar nada. Já é tarde demais. É tarde demais. Está armado? Não. Eu estou falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Ah, impossível de falar. Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Você é? Achei que me amassem. Eles amavam. Aí você dizem todo mundo, seu louco. Que iam jogar fora, porque já se cansaram. Ah, você é? Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim. Eu achei que ela me amasse. Mas eu estava errado. Ela é igualzinha aos outros humanos. Ué. Ah, mas a pirra é claramente monstro que gosta dele. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não. Não é minha culpa. Eu não queria isso. Eu amava eles. Entende? Mas eu não era ninguém. Sou um escravo pra obedecer ordens. Cara, que situação tensa, velho. Mandaram bem durante esse jogo. Eu não aguento mais esse barulho. Esse helicóptero tem que sair daqui agora. Vai. Tchau, helicóptero. A situação é então controlada. Ah, isso é que eu... Eu fiz o que você queria. Ah, isso é realmente um jogo de escolhas. Confiar. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Ok, 99% de acessórios. Eu quero meu caminho livre. E eu quero um carro. Pra que você quer um carro, velho? Você pode mais rápido que qualquer coisa. Negócio. Isso é impossível, Daniel. Deixa a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Verdade. Você matou humanos. Nada vai impedir que destruam você agora. Então não vai adiantar nada tirar outra vida. Uh-oh. Passei minha vida inteira seguindo ordens. Uh-oh. Eu acho que eu acabei de matar a garotinha. Agora é minha vez de decidir. Uh-oh. Uh-oh. Eu acho que eu tomei decisão errada. Uh-oh. Uh-oh. Eu acho que eu tomei decisão errada. Tá, eu salvei a garota, mas eu fui pras cucuia junto com o Miserávelzinho. Ah, f... Meu, e aí? Isso é bom? Isso é ruim? Missão cumprida. Missabilidade software. Eita, pereboa. Ué. Ué. Ok. Uau. 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 Isso ficou... Tá, eu consegui manter praticamente tudo. Ahn... Mas é interessante, porque ele já mostra, por exemplo, o que eu tinha feito da outra. Da última vez, os snipers tinham atirado nele. E aí, nesse, o Connor saltou e caiu. Será que tem algum... Cara, ainda tem mais... Quatro bifurcações nesse primeiro capítulo. Ainda tem coisa que eu não destravei ainda. Eu já ganhei a confiança dele uma vez. Eu acho que esse aqui ele cai com a garota. Ok. Será que tem um que eu consigo salvar o androide também? Uau. Uau. 64% concluído. Opinião pública, ceticismo. Sabilidade de software. Curti. Vamos continuar. Vamos ver o que mais tem aí pra vir. Mano, que jogo lindo. 5 de novembro, 2038. 3 e 24. Carregando o S, blá, 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 blá. É o nosso topo de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes. Professor, eu vou embora. Quem é você, Zulio? Nossa. Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Interessante isso daí, hein? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7999 parcelados em 48 vezes, sem juros no crédito. Meu, isso é tipo Casas Bahia, tá ligado? Pra você comprar um robô. Parcelado em um bilhão de vezes. Vamos levar. Entra no modo de vigilância e ainda contata um serviço de emergência caso haja um invasivo ou detecte fumaça. Esse é o corner que tá bom? O MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo. É por aqui. Um pouco mais caro e com muitas funções. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertar e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, não entendi. Enfim. Ela tá novinha em folha, só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Ah! Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. A X400. Registre seu nome. Cara. Meu nome é Cara. Hum. Já vou dizer que eu não fui com a cara desse gordinho, hein? Esse gordinho fez... Fez asneira. Claramente esse gordinho fez asneira. Olha que jogo bonito, velho. Eu sei que eu já joguei um pouco dele. Quer dizer, eu acho que eu joguei ele até o próximo capítulo. Mas, cara... É tão legal. É tão bonita a riqueza de detalhe que deu pra pôr nele. Ah, o Carro até que é interessante. É uma androidezinha legal. Mano, que linda essa coisa. Bonitona. Nossa, esse YouTube vai me dar com a press track na lata. Ah, que tristeza. Mas a gente vive com isso, né? Não vou morrer por conta de... De coisa pouca, né? Se morrer, paciência. Cara, esse jogo é muito bonito. Nossa, de verdade, esse jogo é muito bonito. A riqueza de detalhe dele é... É surreal. É simplesmente surreal. Vamos lá. Capítulo 2. 5 de novembro, 2038. 9 e 38 da manhã. Ah, só naquela menina que tava na loja. Parece. Pegue o petido 847 na pintura Asbellini. Vamos ler a revista. Segredos dos androides. Como a Cyber Life trajeta androides para coexistirem com humanos. Passa a página. Planeta verde. Mudanças climáticas. Aumentou 3 graus desde 2000. Mas isso aqui a gente já sabe. Isso aqui a gente precisa do jogo pra... Pra poder fingir que acontece ou não. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Tem mais alguma coisa. Androide limpando. As crianças brincando. O cara correndo. robô personal e daí tem um personal um robô personal sai correndo e passa junto leva-me embora né o faixinhas verdes eu posso ver isso mil vezes em que eu vou gostar vamos lá ok temos um tocador de violão música humana um dólar para ouvir música com alma e aí se você tem algum evento envolvendo esse cara talvez tem uma manifestação ali atrás oi tem uma galera meio puta ali parece tipo tá ligado a sé se a galera se representando se tem a galera protestando ok tem alguma coisa nele mas é só segurar o ali um ok segura ali um vamos ver o que acontece tá você fica voltando para esse negócio eu não entendi o que tem que fazer eu tenho que dar um dólar para o cara é isso mas da onde eu vou tirar um dólar para dar para esse cara velho não é não não faz sentido é só uma coisa que você pode parar para ficar fazendo é é é ok não sei que eu tenho que sei lá ouvir e tocar a música inteira talvez é que ele vai ficar puto comigo porque eu estou aqui as pessoas claramente nesse jogo não gostam de androids é tá alguém já pediu que eu acho que a gente de novo é malandro cansei fica aí com essa musiquinha eu não entendi o que eu tenho que fazer com esse cara aparentemente só vê ele tocar ah lá na frente partiu então pinturas bellini cores desde 1909 vamos nos conectar identificação verificada tintas aqui está o pedido número 847 total de 63,99 por favor confirme o pagamento pagar pagamento confirmado transação concluída e aqui ônibus para casa é rinho para mudar o ângulo da câmera não tem nada para lá não tem nada para lá objetivo para cá demorou vamos lá é é mesmo que essa que vai passar é não é carl do violão que é do violão continuo aqui na mesma posição tem alguém que eu possa interagir o que é que ela é protestante é verdade eu vou conseguir evitar que ela é protestando eu consegui 35% de desemprego, milhões, sem trabalho, nós vamos fazer alguma coisa? Cadê o trabalho? Chega de androides! Queremos! Eu vou sair vazado. Vamos esperar pelo ônibus. Uh, chegou o busão. Hum, eu não entendi qual é o cara da música. Vamos entrar. Compartimento de androides. Interessante o fato de que, tipo, nesse universo, os androides sofrem preconceito. Robôs. Eu adoro esses conceitos, cara. Eles são muito legais de trabalhar. Beleza, eu peguei o ônibus, peguei minha tinta, fui pra casa. Dessa vez, evitei a outra ramificação do que acontece, porque a outra ramificação é mais longa e é mais chata. Ah, mas é que não tem tantas ramificações. Não tem tantas ramificações. Ué. Não, ele tem. Ler a revista, ouvir a apresentação. Tem alguma outra coisa aqui em cima. Manifestantes, acreditei o Marcos. Ué. Recolhi a encomenda e fui pra casa. Hum. 66% concluído. Vamos continuar, vamos ver o que a gente tem ainda. Daqui pra frente é tudo novidade. Pô, de novo o tio gordinho com a cara. Tá no bairro meio triste, hein. Realmente um bairro que vai se desapropriando. Vamos abrir. A X-400. Sigo o TOT. Não, vou ficar aqui pra fora. Gordinho palermo. Você ficou duas semanas no concerto. A casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente. E também toma conta da... Que merda? Onde essa pirralha se enfiou agora? Ela claramente cujo de você. Alice! Ah, cê tá aí. Essa é a Alice. Você cuida dela. Faça o dever, banho, essas coisas. Ok. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Ok, Todd. Hum. Nossa. Ok, a cara é uma... Do robô doméstica. Lave os pratos, liga o respirador, confio aqui então. Vamos analisar. Componente pedido. Aham. Eu posso arranjar. Dá, dá. Eu lembro o legal. Ok, vamos nessa. É o mesmo lugar. Cê já sabe onde. Ué, não entendi o que eu tenho que fazer. Nossa, eu tenho que balançar o controle. O robô tem que trabalhar. O robô tem que trabalhar. Porra, Karko. Karkovisky, velho. Achei mancada. Coitada do robôzinho, velho. Eu só entendi como é que eu fiz pra ela lavar os pratos. Mas eu fiz. Foca nisso. Essa menina não é exatamente fã. Do... Desse robô. Olá, pequena Alice. Adeus, pequena Alice. Aham, saquei. Nossa, tem que usar o Todd Paddy pra caramba pra fazer isso aqui funcionar. Sim, Todd. Me traz uma gelada. Pode deixar. Leve a cerveja pra o Todd. Nossa, mas como esse cara é babaca? Ah... Vamos nessa. Opa. A última cerveja. Aqui está, seu imbecil. Recolher o lixo, ligar o aspirador e conferir o quintal. Então, vamos ligar o aspirador. Gostei desse aspiradorzinho, hein? O universo precisa de mais um desses. Vou colher o lixo de cheiro. Pega ele cheiro. É uma criança, cara. Você que é um babaca. Limpe a cozinha, o balcão e mais alguma coisa. Vamos recolher isso daqui. Meu Deus, quanta tranqueira, bicho. Tá tenso essa casa. Vamos recolher isso daqui. Muita cerveja. Muita pizza. Tá feia a situação psicária. Limpou a mesa sem limpar. Tá, tem que ir pra cozinha. Mudou a missão opcional? Cadê a criança? Se, mano, se escafedeu. Nossa, como tem carro de pizza largada nesse bagulho, velho? Oh, Kriobis, que valor que eu não falo, cara. Vamos pôr o lixo no quintal. Ok, esse cara tá devendo até os rins. Esse cara claramente tá devendo até os rins. Tá, com ele eu mudo o ângulo da câmera. Ah, ele vai ser desapropriado por conta dessa via. Vai passar bem em cima da casa dele. É, é isso aí. Eles estão reconstruindo tudo. Nossa, é por isso que esse gordinho é tão puto com a vida. Vamos usar os sacos de lixo. Ok, levei o lixo pra fora. Tem alguma coisa no quintal? Voltou a missão opcional. Confira o quintal. Ok, mas o que eu tenho que conferir no quintal? Ah, tá. Vamos lá. Aqui eu consigo ver as coisas de construção que estão fazendo. E aquela ali também. Ok. Tá, eu tô deixando alguma coisa passar de graça. Confira o quintal. Será que a gente tá falando dos fundos da casa, talvez? Ah, mas eu não posso nem passar por aqui. É, só se for o fundo da casa. É a minha... Hipótese aqui, né? Pra dentro de novo. Que merda é essa? Apresenta-se ao Todd. Ainda não. Eu quero ver o que eu tenho no quintal. Sai da frente, robôzinho. Para o jardim. E esse é o quintal dele? Pode ser. Recolha as roupas. Aham! Tem mais do que só roupas aqui? Claramente tem mais do que só roupas aqui. Vamos olhar o que tem no outro lado da cerca. Não muito. Dá pra ver um pouco mais lá da outra construção. Ok. Pegamos. Vamos pegar as roupas. Isso aqui deixou de ser um vilinho humano e virou um simulador do dia a dia. Olha lá, pequena Alice. Você reapareceu. Eu lavo a roupa suja de novo. Aonde exatamente eu lavo a roupa suja de novo? Que mal de pergunta, hein? Vamos conversar com a pequenina. Eu sei que eu tenho roupa pra lavar, né? Mas... Oi, criança. Aham... Jogo? Parece entediada. Não quer brincar um pouco? Neutralidade. Quintal? Gosta de brincar aqui? Ok. Ela ficou afetuosa. Já é alguma coisa, brother. Vamos concordar nisso. Mas vamos tocar a vida com o... Lave a roupa de novo. Imagina que seja nessa outra porta. Continua com o Vida Real Simulator. Nossa! Rapaz, lavar a roupa aqui vai ser meio triste, hein? Beleza. Vamos jogar tudo aí. Ele tem sabão. Ele tem sabão. Aham. Pelo menos isso. Ué. Isso são... Torgas. Rubrit. Rubrit. Acetona, lítio, tírio e tolueno. Ok. O linch do lugar é um viciado. Eita. Não quero você mexendo nas minhas coisas. Isso me deixa nervoso. Desculpa, Dante. Não se mete em nada que é meu. A menos que queira me irritar. Ô, louco. A gente só tá lavando a sua louça, seu porquinho. Malandro, eu falei que esse cara era um babaca. O que explica por que essa criança fica aí tão triste. Ok. Roupa limpa. Tarefas opcionais completadas. Vamos nos apresentar ao Todd. Terminei o primeiro andar. Arrume o quarto do Todd. Arrume o quarto de Alice. Opa, peraí que tinha mais uma todavia ficando ouvido. Faxine o banheiro. Acho interessante poder faxinar o banheiro. Vamos ver o que tem na revista da vez. Mano, esse velho é muito escroto, caralhão. Você não tá ligado. Revista de esportes. Ligando os pontos. Inovação de transporte que está sacudindo a Califórnia. E a anterior. Poder Android. Deveria ser legal? Oh. A grande disputa de jogadores contra máquinas. Que já acontece de vez em quando aqui e ali. Mas enfim, sim. Caralhão, vamos focar no importante. Esse velho é um puta de um escroto. Olha lá, pequenina. Opa. Botou errado aqui. Deixa eu ver se é o brinquedinho. Qual é o nome? Ok, estamos andando bem com a pequena Alice. Eu acho. Bom. Beleza. Como opcional, vamos faxinar o banheiro. Então, pare o andar de cima. De novo. Esse cara tá devendo até o cu. Por conta do vício nas droguitas dele. E porque ele é um babaca. Não podemos nunca discordar disso. Esse cara é um babaca. Com letras maiúsculas. Hum. Onde fica o banheiro? Muito importante essa pergunta. Por que, né? Tá rachada a casa, hein, malandro? Passa a cama, arrume bagunça, ventile o local. Mais revistas de esportes. Eu sinto que esse cara tá devendo alguma coisa pra agiotas do esporte. Eu não sei por quê. E aí tem... O preço da vida. Como veículos sem condutor tomam decisões de vida ou morte. Estão falando da Tesla mesmo? Adorei. Turismo espacial em Marte. Cara, isso aqui é muita referência à Tesla. Depois eu carrelei isso aqui com calma. Mas por hora eu quero avançar no joguinho mesmo. Hum. Vamos arrumar essa zona, né? Vamos arrumar a cama. Cara, na boa, eu precisava de um robô desses aqui em casa também, viu? Obviamente não seria um escroto como um Todd, porque ninguém merece gente, escroto é que nem esse Todd. Mas ia ser tão prático. Vamos ligar a televisão. E agora, esportes. Percanado esportes. Oh, desenhos. Outros 225 mil empregos eliminados da economia. Ah, economia tá indo de espaço, porque as pessoas vão ficando desempregadas, porque quem pode está só trocando tudo para robôs. Seguinte. Uh, fábrica nova da Cyber Life em Milwaukee. Hum. Ok. 200 mil droids de combate. Ô, louco. Chega. Vamos arrumar isso aqui, né? Olha quanta garrafa e quanta comida largada, velho. Meu Deus do céu. Certeza que a gente vai achar mais umas dorguinhas dele. Ô, Emanuel. Valeu pelo follow, malandro. Tamo junto, cara. Ah, tá aqui a janela que eu preciso abrir. Vamos ventilar. Ah, maluco. Ele usa o sensor de movimento do controle. Onde está ali. Genial. Opa. Derrubamos mais contas. Vamos ver ela brigando. Vamos ver ele brigando com ela de novo. Tá, o que que é isso? Ah, por que que isso a gente não sabe o que é? Nossa, aí tem uma guitarra. Eu tenho uma dessas. Tá, ainda falta arrumar isso daqui. Antidepressivos. Possíveis transtornos comportamentais. Ele tem uma arma. Ah, tá. Então nós temos um babaca que bebe com uma arma enquanto é um antidepressivo. Eu sou o único que está vendo que isso vai da merda. Sai da frente. É. Vai dar xabu. E o banheiro é aqui no fim das contas. Pelo menos a gente não teve que ver isso. Mas pela cara dela foi desconcertante. Afastando o lavabo. Olá, banheiro. Nossa. Gente, tem uma coisa no cesto chamada usar. É uma função muito simples. Você pega as coisas e põe no cesto, velho. Não é difícil. Limpe o chão. Gostaria, mas como? Como que? Ahá. Ahá, beleza. Ué. Agora foi. Ó, o banheiro está... Ó. Lindão. Limpinho. Opa. Dá pra ver meu reflexo. Nossa, adorei o movimento. Ok, estamos bonitas. Vamos nessa. Vamos pro quarto da criança. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá dois minutos. Tá bem, Alice? Você me permite entrar? Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. É claro. E ela está lá no mundinho dela, com os livrinhos dela. Que bonitinha. Então tá. Uhum. Temos de uma chave. O que mais a gente pode ir? Ahn. Faxine o quarto da Alice. Ok, tarefa urgente. Faça a cama, ventile o local. Beleza. Isso aqui é fácil. Janela aberta. Ah, algo... Aham. Tá, a gente está desbloqueando muita ação depois de aparecer aquela arma. Eu já estou... Estou tendo uma boa ideia de o que vai rolar aqui. E eu não gosto das opções que isso vai acontecer. Só a gente depois do primeiro capítulo. Ok. Ah, agora eu posso ter a Gica pequena. O que eu estou pulando? Ah, está o livrinho dela. Amigável. Amigável. Tenho certeza que queremos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Ela tem confiança, pelo menos isso. O nome de Karen. parece que você escolheu que você escolheu o meu nome. Cara. É legal. Como você escolheu? É o nome da mãe dela. Por que não me conta de você? Eu que gosto de fazer aonde eu gosto de ir. Sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Mãe? Ela chega logo na casa? Ah, ah, droga. Ah, ah. Ué. Ah, oh. A chave. A chave. Tá, eu sinto que eu errei alguma coisa, mas eu ainda assim acertei a relação. É, eu fiz alguma coisa muito errada na relação com ela, mas ainda assim tá indo bem. Eu acho. Eu espero. Ah, é uma lembrança aquela de quando ela era pequena. Trilha de quatro folhas. E uma foto deles. E aquele desenhinho maroto. Ok. Ah, o pai tava jogado e quebrou o robô. e a menina ficou triste. Foi isso que aconteceu. Vamos guardar tudo de volta. Tá, já saquei o que rolou. Peça novas instruções ao Todd. E provavelmente vão tomar um tiro na orelha do Todd. Onde o Todd está? O Todd está vendo o jogo dele. Como o inútil que ele é. A realidade é essa. O que está fazendo? Brincando? Eu, estou brincando. Idiota. Está brincando. Sei o que está pensando. Que seu pai é um vagabundo. Uhum. Hã? Uma merdinha? Não tem emprego. Não cuida da família. Incompetente completo. Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Claramente não. Não adianta. Alguém sempre tem que aparecer para foder com tudo. Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Ela tem medo de você. Você não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que eu estou fazendo? Alguma idiotice? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Alando, esse cara está sem conferir nenhum. Você sabe que eu te amo. Oh, louco. Oh, louco. Como que isso é o final do capítulo? Espera aí, velho. Espera aí. Volta aqui. Ahm. Nossa, fiz 96% do capítulo. O que eu deixei para trás? Como que o capítulo acaba assim, velho? Ah, faxina no primeiro andar. Ok, 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 ok. Tá, faltou alguma coisa. Ah, caminho desbloqueado. Tá, eu esqueci alguma coisa dos caminhos dela enquanto fazia o andar de baixo. Eu não faço ideia do que foi, mas caraca, que final. Ah, subir de andar. O cara viu a arma, o cara descobre uma forma de descer. Ok. Falo com a Alice. A Alice me dá a chave. Ali abre a caixa. Ok, continua. Depois eu platino isso daqui, mas vamos continuar. Eu não faço ideia do que ficou para trás, mas caramba. ainda é 9,58. Ah, constatação desse. Ah, eu acho que eu vou ficar alternando entre os androides, hein. Hum. Nossa. Deixa o pacote. Claramente uma família rica. Olá, passarinha. É um robô. Nossa, até os passagens de estimação são robôs nesse universo. Que muito louco. Acorde o call no andar de cima. Ok. Vamos nessa. Só falta um botão de correr, mas beleza. Malandro, tu vai almoçar agora, véi. Tá... Tá quase a hora de fazer um lanche aqui à tarde, tu vai almoçar? Aí sim, aí vi vantagem. Vai lá, almoce. Que diabo é isso? Tá, eu não manjo nada de arte. Alguém me explica o que eu tô vendo? Hum. Curtiu o esqueleto. Curtiu esses animais, malandro. Tá, peraí, eu estou no andar de cima. O único lado dava pra ir, né? Eu não estou muito louco, eu não estou sendo idiota. Não, eu não estou. Ah tá, o guarda-oreia deve ser pra cá. Abra as cortinas. Ah, o Carl é um senhor idoso. Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus. 80% de umidade, com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito pra ficar na cama. Devo concordar. Eu fui buscar... Onde está? estão os remédios dele. A tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? O Marcos não esquece? Você nunca esquece de nada. Me dê um braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. curti essa daí, hein? Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade. De fato, quebramos. Para continuar vivo. Ok. Eu vou te levar para o banheiro agora. Venha cá, meu bom senhor. Ok. Tem que manter pressionado. Eu já me liguei nisso. Daria os momentos de intimidade para eles, né? Nossa, ele tem muita coisa de anatomia. Ele claramente é dono de um zoológico, de um zoológico, de um, de um museu. Ou ele só é excêntrico de tudo. Para a cadeira, meu velho. Para a cadeira. Tudo feito? Tudo feito. Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva. Mesa de jantar? O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo para confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Como assim, cara? Vamos decidir mais tarde. O que mais? Onde é a mesa de jantar? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Tem notícias do Léo? Não, cara. Ah, boa. Não. Não, deixa pra lá. Ah, bom sistema. Excelente sistema. Paramezio de jantar, meu senhor. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de que. Muito bom. Serviu o café da manhã. Curtiu o quadro. Na verdade, é uma TV surreal. Ahá, café da manhã. Tudo preparado, tudo no esquema. Olha, café da hora. Ah, gostei da carinha de feliz na caneca. Hum, nós somos um robô-mordomo. Sigamos a regra máxima de etiqueta. Obrigado, Marcos. Televisão. Hum. Ok. Que da hora. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Hum, certo. Calma. Procurei algo para fazer. E aí tem tipo quatro opções diferentes de coisas. Hum. Boas opções de livros. Ah, o Didio Kits, Shakespeare, Platão. Encontrei algo mais. Ah, vamos ler Platão. Ele vai só dar aquela folhada e já vai ler tudo rápido, né? O que está lendo? República de Platão. É um dos livros que recomendou. Então, o que você acha? Gosto da filosofia, sabe? Ela faz perguntas que eu não sei responder o que é certo e o que é errado, por exemplo. Acho que ninguém sabe responder isso. Não é uma coisa muito fácil de decidir. Fazer perguntas que não têm respostas faz parte de ser humano, Marcos. Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Mas ele consegue? Decidir quem você é e quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Ok. Tentaremos isso. Vamos para o estúdio. Sim, senhor. Capitão. Capitão. Ah, eu tinha várias escolhas. Aham, interessante. Partiu o estúdio. Uau. Onde você gostaria de ficar, meu bom senhor? Ah, ele tem um braço inteligente para levar ele para lá e para cá. Muito bom. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Uau. Uau. Eu não tinha deixado as tintas aí, mas tudo bem. Elas foram amparadas aí. Controle levemente duro, hein? Levemente, hein? Vamos limpar essa zona de rolos de esboço, de tinta largada. Beleza, beleza. Falta aqui o cantinho. Hum. Temos um verdadeiro artista entre nós, hein? Beleza. Tudo é roado. Que da hora. Mas eu entendi o que ele fez. O que ele tá querendo fazer? Mas é bonito. Eu gostei. É, tem alguma coisa especial nela. Hum. Não sei dizer bem o que é. Mas é bem legal. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. O que é justo. Carro. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Um robozão. Experimente. Tente pintar algo. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Hum. Teoricamente, ele pode fazer qualquer obra de arte que ele bem entender. Não com isso daí. Isso daí é só borrões de tinta. Encontre um tema para pintar. Pintar mesa. Pintar estátua. Pintar o quadro do call. Pintar mesa. Pintar mesa. Ok. É, produziu com fidelidade. Eu gostei dessa frase. Eu gostei dessa frase. Eu acho que não consigo isso. Não está no meu programa. Ignore o programa. Tente. Use aquela tela. E quem está um robô a pensar. A imaginar. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Ok. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora, concentre-se. Em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Ok. Androides, humanidade e identidade. Dúvidas. Eu sinto que teríamos vários quadros diferentes. Em cima do que ele fizer. Em cima da escolha que a gente faz. Oh, meu Deus. Incrível. Você é por aqui? Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Aham. Já faz tempo, né? Sinto que aí tem. Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu estou bem, estou bem. Escuta, pai. Eu estou precisando de grana, pai. Drogas. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, que... Sabe como é que é? Eu já gastei. Drogas. Falavelmente drogas. Está usando de novo, não está? Não. Não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana. Mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que o seu próprio filho, né? Mas o brinquedinho não é uma inscrito. O que ele tem que eu não tenho? É inteligência? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Léo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo. Está cagando pra tudo, se não as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Ô, louco. Essa foi profunda. Você nunca me amou. Essa foi profunda, hein? Ô, pintor. 54% concluído. Ah. Nossa, ficou muita coisa pra trás. Tem mais coisa antes de acordar o Carl, além de ativar os pássaros. Ah, tem mais alguma coisa depois de acordar antes de servir o café? Não encontrar algo para fazer. Tem mais duas opções além de ler o livro. As tragédias de Shakespeare. Odds de John Keats. Nossa, são boas opções. Pintar o que você vê ok. Escolhe qualquer um. Pintar com o coração. E aí você tem as bifurcações. Eu poderia pintar a humanidade. Ou androids. E aí, de novo, tem quadros diferentes. E aí o Léo invade. Que da hora. Opinião pública. Ceticismo. Cara, que muito louco. Mas, eu vou encerrar por aqui. Porque já faz um tempão que estamos nessa. Tem que dizer que, cara, que jogo fantástico. Quero muito ver onde a próxima história vai levar. Mas por hoje é isso. Para vocês que estavam aqui assistindo. Obrigado. Para você que viu isso aqui gravado no YouTube. Obrigado também. E a gente se vê na próxima. Um abraço. E tchau.